Amém! 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 Quem não conhecia o apóstolo de Alciberto, levanta a mão de gente mesmo. Como é que vocês iam para o céu, irmão? Sem conhecer esse homem. Apóstolo de Alciberto, amigo nosso, há muitos anos. Ele é a gentilência, filho da terra. Ele é filho da terra, filho da terra. Tem um negócio de uma tomada de energia que eu mandei botar, porque ele vem até hoje. Vocês viram que eu nem precisava tomada com o teu notebook aqui em cima. Só atrapalha o menino. Nunca ele viu os alunos. Então, ele é gentilência. Quem está orando pelo Gessé, que você colocou nos grupos da igreja aí? Apóstolo de Alciberto, irmão do Gessé, É uma menina de 30 anos, né? 31 anos. Que acordou esses dias atrás com uma porta de cabeça, 5 da manhã. E de repente deu um AVC. Apóstolo de 31 anos. Levaram gente para o hospital. Chegaram lá e fizeram uma cirurgia de emergência. E graças ao AVC foi descoberto um tumor maligno que estava no seu portálamo. Nessa região. Então, o AVC veio proposital. Já fizeram a cirurgia, tiraram o tumor maligno e Gessé está rico. Elas são, graças a Deus, reconhecendo todo mundo. Então, está melhorando. Está evoluindo. Gessé foi lá chutar uns cabelo que estavam incomodando a cabeça dele. Daquele jeito. Era aquele que tinha que ser feito. Você sabia que era? Ele estava quase que desistindo de continuar guerreando. Foi reativado, né? E ele ontem me ligou. A sua casa. Ele já envia. Então, vem me ensinar para nós. Então, fechou. Tá bom? Então, quero dizer que eu tinha que ser revido. Fique à vontade. Deus te alcançou aí. Se ocupa o propósito do qual ele te falou hoje aqui. Que eu sei que não é a sua vida para ver seu irmão que ele trouxe. Ele mora em Recife, né? Ele mora em Recife. Ele mora em Recife. Se Deus quiser, vamos lá. Se tu me convidar, eu vou. Se tu me convidar, eu vou. Se tu me convidar, eu não vou. Não, eu não vou. Você não apareceu aqui o Caio falando. Então, eu tenho certeza que não é porque você veio ver seu irmão que você está aqui. Há um propósito de Deus. E eu sei que o Senhor vai cumprir. Amém? Amém? Se tu me envidia. Amém? Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, todos apaixonados, famílios, sedentos e desesperados Jesus. Amém, igreja? Amém! É muito bom estar com vocês. É muito bom estar com o pastor Cassius. e é muito bom poder ver a evolução de tudo aquilo que Deus está fazendo sabe quem tem uma conexão com ela, sendo tantas igrejas que foi pegar em Joinville vocês moram no meu coração e fazemos parte um da história do outro ontem já se abriu os olhos olhou para mim, eu fiz algumas perguntas chaves para saber como é que está a recuperação dele e eu perguntei, é verdade que o Gelson é o filho mais bonito da sua mãe? e ele fez assim com o dedo então eu acho que foi uma grande evolução você continue orando por ele, mas eu fiquei tranquilo, porque na hora ele fez assim com o dedo então o juízo dele está no lugar foi um susto os médicos dizem que do ponto de vista do AVC da cirurgia do tumor do cérebro está surpreendendo a recuperação mas tinha uma bactéria corintiana de pneumonia passando ali pelo corredor do São José aquela bactéria era corintiana entrou no pulmão dele e isso atrasou um pouco a recuperação talvez até já estivesse no quarto naquele procedimento pós-cirúrgico então essa bactéria no pulmão atrasou continuem orando não esqueçam de escrever o nosso nome na folha do pé de goiaba dá sorte e tira o mal olhado quero agradecer a todos que têm visitado que têm ido lá orar goiado minha mãe estava nos Estados Unidos quando aconteceu um negócio cheguei em Recife vim para Genville estou voltando amanhã para Recife semana que vem eu tenho que estar de novo a trabalho nos Estados Unidos mas em espírito nós estamos unidos em oração e temos nos surpreendido com a evolução com tudo que Deus está fazendo os médicos estão impressionados e eu estou contente com tudo aquilo que Deus tem feito diga para quem está ao seu lado aquele que viu a glória de Deus não tem o direito de ficar desesperado você pode passar por luta pode passar por adversidade as faculdades da alma tentam se manifestar com medo dúvida incredulidade como qualquer ser humano normal ninguém aqui é super crente mas aquele que um dia topou no Santíssimo Lugar que recebeu o fragmento da glória de Deus que operou em Deus glória, milagre o São Poder não tem o direito de desfalecer se desesperar ou perder a sua fé justo pelo contrário diga vai passar pela adversidade e vai se tornar mais íntimo mais amigo e mais apaixonado por Deus independente da cura ou da morte o Salmo 119 diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus independente do resultado diga única e exclusivamente pelo que Deus é na beleza da sua santidade pelo seu caráter ontem eu estava saindo da oração do quarto e aí minha mãe e o médico estavam tendo uma conversa comigo e na hora que estava tendo aquele ambiente me ativou uma memória me ativou um déjà vu uma memória espiritual sabe aquela coisa maluca de que você diz assim puxa já estive aqui eu já tive eu já vivenciei essa cena e eu sei o que o médico vai falar daqui a 30 segundos porque eu estava lembrando de uma espécie de um sonho lúdico um sonho consciente um sonho acordado eu de certa forma alguns meses atrás já não sei se sonhei eu sem arrebatamento alguma coisa assim eu vivi aquela cena do médico explicando o estado de UGC aquele ambiente até a enfermeira que passou com aquela roupa tudo aquilo ali me ativou uma memória eu digo poxa eu já vivi essa cena alguns meses atrás então eu estava pensando e buscando em Deus algo para comunicar a igreja essa noite e eu não gosto de pregar em cima de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus um ano atrás dois anos atrás três anos atrás não sei que Deus mande para edificar ou cumprir um propósito específico mas aí Deus falou comigo fala dessa experiência de ontem em cima dessa experiência de ontem eu quero trazer um rascunho é uma aula que dura mais ou menos umas três quatro horas mas eu vou falar em quarenta minutos El Olan liga para quem está no celular o Deus do tempo o Deus eterno o Deus todo poderoso quando você entende o conceito de El Olan a tua experiência de oração intercessão começa a se mover com íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus nas dimensões de tempo e essas experiências de déjà vu começam a se tornar lúdicas conscientes todos aqui já tiveram todos aqui já tiveram um sonho que se cumpriu todos aqui já tiveram uma experiência de arrebatamento todos aqui já tiveram um momento ou êxtase na adoração aqui no altar e que o arrepio na coluna veio e que mais tarde você viveu e vivenciou um flash uma fotografia um vídeo na mente as pessoas não são ensinadas a isso as pessoas não são treinadas a acordar com seus sonhos e escrever os sonhos por isso muitas vezes essas coisas acontecem conosco e nós não temos refinado treinado consciência do que está acontecendo mas todo crente em Cristo Jesus está vivo está respirando tem o seu espírito humano em comunhão com a expressão de Deus já teve esses fenômenos vamos ver alguns personagens bíblicos com isso quem viaja para ministrar equipe louvor adoração é comum chegar numa cidade você tem a sensação de que já esteve na cidade chegar numa igreja é a primeira vez que eu pregar nessa igreja mas você sabe a cor do vaso do lado da mesa do pastor que vai te receber na igreja essas coisas manucas assim você vai ser hospedado num hotel para ministrar dois, três dias e você sabe como é que é o hotel mas é a primeira vez que você está naquele país ou naquela cidade ou naquele hotel mas de alguma forma Deus te dá esses desdobramentos esses deslocamentos do mundo espiritual o que isso tem a ver comigo estou aqui preparado para romper a semana e resolver um monte de pepino um monte de problema um monte de bronca na área financeira saúde, emocional matrimonial isso tem a ver com portais de aceleração no resultado diga El Olan o Deus do Tempo entender isso vai fazer com que você se relacione com Deus numa nova perspectiva numa nova dimensão numa nova intimidade abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21 eu acho que é a primeira vez que aparece essa expressão Olan Deus Eterno é a grande tradução das sociedades bíblicas mas poderia ser traduzido pelo Deus do Tempo você já viu que em toda mitologia em todo paganismo em todo momento idólatra de alguma cultura de algum povo de alguma raça de alguma nação sempre tem uma estátua de uma divindade cujo culto é o Tempo você já viu que o Cronos ou qualquer outra divindade semelhante com um nome tem a função de receber o culto idólatra o culto pagão relacionado ao Tempo a antropologia da humanidade está cheia de divindades ligadas ao Tempo porque a estratégia das trevas precisa ensinar as multidões a adorar o Tempo como um objeto de idolatria quando na verdade Deus é o Senhor do Tempo simplesmente porque o Tempo é mais poderoso do que Satanás em todas as suas hostes malignas não importa a hierarquia de demônios não importa o nome e quantidade de chifre o CPF dele cai por terra existem muitas chaves e muitos centros centros de autoridade uma delas é o Tempo em Gênesis 21 versículo 32 33 34 diz assim está vendo ali a solução de um conflito entre Abraão e Abimeleque ficou um outro rei da Filístia e eles estão terminando isso plantando uma árvore e levantando um altar a Deus depois de fazerem esse trato em Berseba Abimeleque ficou voltaram para Filístia versículo 33 Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Eterno levantou o altar adorou a Deus diga o Deus da Eternidade essa palavra no original hebraico é El Olan diga para quem está ao seu lado El Olan não é marca de murcilha de linguiça de margarina não vai chegar segunda-feira no Angelone e pedir para comprar margarina ou chimia para passar no pão El Olan que o atendente não vai conseguir te ajudar diga El Olan é o Deus do tempo é o Deus da Eternidade é o Deus que tem na palma da sua mão um negócio chamado tempo amém ele levantou o altar eu poderia te dar vários textos vários versículos agora poderíamos fazer uma teologia sistemática de referências bíblicas sobre o tempo e essa noite eu tenho uma expectativa quando orar com você aqui no altar diga que o meu espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus saia do meu corpo e se desloque no tempo alguns são levados para o futuro e uma escola de profetas é uma escola que treina pessoas a irem no futuro ver o que vai acontecer voltar no presente e comunicar da parte de Deus outros são levados ao passado porque precisa ser curado porque tem algum trauma que foi abusado que foi estuprado que foi corinthiano há muitos anos na vida e ainda não pronunciou os vínculos não sei porque você precisa ser levado no passado por algum motivo Deus pode levar você no passado para entender quer ver um exercício de intercessão que frequentemente os crentes são levados no passado pega um texto bíblico pega um texto difícil de interpretar jejua a hora intercete leia 40 50 vezes esse texto bíblico e fica sinceramente aplicando o teu coração pedindo Deus eu gostaria de voltar nesse capítulo 40 de Isaías me permita ver reviver presenciar com o meu espírito humano em íntima comunhão do Espírito Santo de Deus do lado de Isaías enquanto Isaías está fazendo essa profecia contra o decreto de juízo do Egito contra o decreto de juízo da Babilônia contra o decreto de juízo textos bíblicos que você pode aplicar no seu coração para receber o pódio Deus eu gostaria que o meu espírito em íntima comunhão com o seu espírito fosse autorizado por Deus a voltar lá em Daniel capítulo 10 porque está cheio de pregador falando sobre 21 dias de oração Daniel não comeu repolho nem feijão e o príncipe da Pérsia veio e o príncipe da Grécia veio e a Miguel e Gabriel da linguagem teológica isso é tão difícil de entender diga abandona a superstição da religião agarra a experiência mística experiência empírica creia que a unção de Deus ensina todas as coisas creia que o Espírito de Deus pode levar o teu espírito lá em Daniel capítulo 10 e você pode vivenciar pode assistir pode observar a experiência de intercessão de Daniel sabe qual é a diferença se Daniel recebeu um código de autoridade sobre o Espírito da Grécia sobre o Espírito da Pérsia você tendo uma experiência com El Olan o Deus do Tempo e revivendo esse texto bíblico o mesmo código que Deus deu a Daniel entra absorve gruda no teu espírito de adorador gruda no teu espírito guerreiro é assim que você deixa de ser um teórico da intercessão e se torna um empírico a palavra fala que Eliseu orou e os pães se multiplicaram mas os senhores comeram a palavra fala que Jesus orou pães e peixes se multiplicaram a palavra fala que Elias e Eliseu oraram e o azeite da botija de duas fiúvas distintas se multiplicou a palavra fala que pela segunda vez Jesus ora e novamente um fenômeno quântico de multiplicação de pão e peixe se repete o que você está esperando para unir o teu espírito ao Espírito Senhor e pedir que El Olan te leve esses episódios para que você observe para que em espírito você vivencie esse processo com eles se ele te levar lá sabe o que vai acontecer? o mesmo código de multiplicação que eles operaram você vai tocar você vai receber isso pode ser na cura isso pode ser na profecia isso pode ser na restauração matrimonial isso pode ser no livramento de morte isso pode ser no livramento de guerra isso pode ser na mudança da geopolítica da nação brasileira num dia em que o povo foi para a rua aclamar por justiça por mudança por transformação não só para apoiar o presidente da república mas para ver realmente as estruturas de iniquidade que desde o Brasil império estão oprimindo a nossa nação a cair por terra você acha que isso é fácil pela graça tudo se torna fácil mas é necessário um processo é necessário um tempo e um desejo de aplicar o seu coração em buscar e receber esses códigos seja na sua contabilidade financeira matrimonial familiar saúde física seja o que for diga essa semana de quadros proféticos serão ativados na nossa memória espiritual um outro texto que frequentemente aparece esse conceito de Deus eterno Deus do tempo é Isaías capítulo 40 versículo 12 e 13 vamos dar uma lida rápida depois eu quero desenvolver para nós orarmos Isaías capítulo 40 versículo 12 e 13 diz assim quem mediu a água do mar com as conchas da sua mão ou mediu o céu com a palma dos seus dedos quem usando uma parzilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas os morros numa balança quem pode conhecer a mente de El Olão diga a mente do Deus eterno do Deus do tempo e o poema continua falando e perguntando quem pode dar conselho para Deus existem dois elementos da criação divina diga o tempo e o espaço quando ele suspira enche o seu pulmão de ar e diz haja-nos bara trouxe a existência a partir do nada o mundo conhecido o universo se criou o bem explodiu e até hoje o universo está em expansão por esse verbalizar do pulmão divino duas coisas que não existiam passaram a existir diga tempo matéria espaço quando você pega Apocalipse capítulo 12 versículo 12 narra uma batalha uma batalha no céu em que o Miguel e os seus anjos empurram o dragão a antiga serpente a besta corintiana para fora do céu e diz o texto bíblico que Satanás cai na terra não está na Bíblia mas eu acho que na vizinhança de Itaquera ali em São Paulo não está na Bíblia mas é uma opinião minha não precisa levar a sério e cai na terra e o versículo é o seguinte diga Apocalipse 12 diz que Satanás está irritado porque ele sabe que ele resta pouco tempo diga o tempo é mais poderoso que ele e todas as suas hostes maneiras por isso o Senhor é o Deus do tempo mas Isaías 40 tenta nos dar uma fotografia de um Deus que tem na palma da sua mão o tempo qual é o relógio de Deus você vai dizer que o relógio escatológico para os acontecimentos da humanidade é Israel não está errado esse pensamento mas eu não estou falando agora de relógio escatológico para os acontecimentos da humanidade não estou falando agora de Daniel capítulo 70 e as 70 semanas do que vai acontecer com Israel não eu estou perguntando antes disso o relógio de Deus diga são as estrelas constelações os luzeiros os planetas os cometas ele em Gênesis capítulo 1 versículo 16 criou as estrelas criou os luzeiros para que servissem de demarcadores do tempo diga relógio as constelações os ciclos movimento de translação movimento de rotação existe para misturar com farinha e comer mas acima de tudo existe para demarcar ciclos portais tempos estações espirituais em função dos profetas uma escola de profetas é discernir o tempo discernir o modo discernir o que Deus está fazendo para nos unir a ele e colaborar com ele porque ele não faz o que eu quero mas eu faço aquilo que ele quer e as coisas começam a dar certo diga a vontade de Deus é boa perfeita e agradável Jesus diz eu de mim mesmo nada posso fazer a não ser que eu veja o Pai realizando aí Jesus correspondia e os milagres o manifestavam o materializavam na terra anota aí Jeremias 25,12 eu sou o Lão o Eterno que está falando 1 Timóteo 6,16 vale a pena a gente ler esse ali vai aparecer algumas traduções o Deus imortal eu particularmente não gosto dessa tradução e outras traduções vai dizer o Deus Eterno 1 Timóteo 6,16 Ele é Eterno algumas traduções dizem Ele é Imortal Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela ninguém nunca ouviu nem poderá vê-lo a Ele seja dada honra e poder eterno Amém diga Ele habita na luz parecem alguns textos que se contradizem porque Moisés em Êxodo 33 diz peço-me que me mostre a tua glória quero ouvir a tua luz quero ouvir o teu rosto e Deus coça a sobrancelha e fala lá no céu dura coisa pediste vamos fazer o seguinte Moisés eu vou te esconder na pena da rocha vou botar minha mão sobre você eu vou fazer passar sobre a tua estrutura Moisés toda a minha bondade e misericórdia e você verá a minha glória pelas costas agora Timóteo está dizendo que ninguém pode ver o rosto dele existem diversos fragmentos diversas dimensões e diversas intensidades de experiência com Deus quando a Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus pelas costas essa tradução não está errada eu particularmente acho que ela não está completa em traduções melhores se você sentar para falar com Rabinos eles vão dizer que uma tradução também correta desse fragmento hebraico seria dizer que Moisés olhou para a glória do rosto de Deus e teve a revelação para o passado veja como muda ver a glória de Deus pelas costas ver a glória de Deus e ser levado em espírito num deslocamento de tempo para entender as coisas e os fenômenos do passado Moisés ele escreveu Apocalipse ou Moisés ele foi inspirado por Deus que escreveu Pentateuco Pentateuco ou Apocalipse? Diga João na ilha de Patmos um sábado de manhã teve a mesma experiência de Moisés foi levado em espírito viu a glória de Deus viu o rosto de Deus viu um fragmento da glória não tão intenso quanto Timóteo está dizendo que quem vê é fulminável mas esse fragmento da glória de Deus da luz de Deus que João recebeu foi levado em espírito numa dimensão de tempo para o futuro e nos escreveu Apocalipse Moisés ele narra o passado por inspiração divina um sonho consciente um sonho lúdico Moisés não está psicografando da parte de Deus ele está inspirado profeticamente por Deus e nos narrando como aconteceu a criação do universo como aconteceu a criação do mundo todo Gênesis todo Êxodo todo Levítico todo Túmulo todo Deuteronômio diga informações que Moisés tinha na sua memória por tradição oral histórias que foram contadas de pai para filho a outras gerações e essas informações da tradição oral agora começam a ser organizadas de uma forma sobrenatural pelo espírito de revelação pelo espírito de conhecimento assim Deus fala com você hoje você tem que ler você tem que estudar você tem que pesquisar a palavra de Deus você tem que buscar um discernimento você tem que se requalificar você tem que se reciclar profissionalmente mas você tem que se encher de intimidade de comunhão com El Holam o Senhor do Tempo e você quanto mais íntimo e mais amigo de Deus ele vai organizando na sua mente tanto informações técnicas quanto informações profissionais análise de mercado política geopolítica tendências de alta de queda de bolsa de valores ou qualquer outra coisa assim e ele vai falando contigo e ele vai organizando em você a tua história daqui a pouco eu vou te falar sobre personagens bíblicos que foram levados em espírito ao passado e personagens bíblicos que foram levados em Deus ao futuro Isaías 57,15 o Deus eterno que vive para sempre é o Holam Isaías 58,11,12 esse você já conhece quem já fez veredas antigas aqui versículo 12 Isaías 58 diz vós sereis restauradores de brecha tampadores de muro restaurareis as veredas antigas os caminhos antigos tortuosos perdidos pervertidos na sociedade mas o versículo anterior o 11 começa intronizando é Holam diga o Deus eterno o Deus do tempo então está cheio de textos bíblicos em que Deus é intronizado ele é invocado ele é reverenciado como o Deus do tempo essa matéria é uma matéria para quem tem o caráter de Cristo Jesus forjado ou está disposto a se render a esse caráter nesse processo de aprendizado sabe por que? três coisas que acontecem no mundo espiritual nos personagens bíblicos e na igreja dos dias de hoje diga profecia arrebatamento transladar são três coisas muito parecidas onde a linha que divide um fenômeno do outro é muito tênue e estão todos ligados a sensibilidade e a percepção do espírito humano em última comunhão com o Espírito Santo de Deus sabe o que está acontecendo no corpo de Cristo em todo o mundo? oculto nos lares oculto nas casas operação Malberg e Edom está sendo restaurada sabe o que vai acontecer? a glória do segundo Pentecostes está sendo restaurada em nossa geração você já ouviu falar do segundo Pentecostes? porque lá em 1908 1909 1911 em Los Angeles a glória do primeiro Pentecostes foi restaurada mas o que Deus está agora restaurando o caminho aplanando os montes aterrando os lares restaurando as veredas antigas restaurando as brechas no muro preparando uma geração de cristãos para a restauração do segundo Pentecostes lá vai você remessar um pedaço de tijolo em mim dizendo que elesia essa de segundo Pentecostes sou crente há 30 anos e frequento a igreja nunca ninguém pegou sobre isso diga primeiro Pentecostes atos capítulo 2 foi bom foi intenso diga línguas de fogo ventre impetuoso quantas pessoas saíram embriagadas pelo poder? diga 120 120 atos capítulo 2 senáculo provavelmente a casa da mãe de João Arcos e qual é o segundo Pentecostes? que foi infinitamente maior do que o Pentecostes de Jerusalém que foi infinitamente superior da glória que Deus manifestou e do cumprimento da promessa de Joel em Jerusalém porque em Joel a promessa é toda carne em atos capítulo 2 apenas 120 pessoas ou seja é uma ação contínua do Espírito Santo de Deus na história da igreja através da humanidade diga começou em Pentecostes não terminou em Pentecostes sabe quando vai terminar? quando o pé que adorou foi restaurado no altar de adoração e intercessão lá na tua casa lá na tua empresa lá na tua loja lá no bloco cirúrgico do hospital em que Gessé meu irmão está agora hospitalizado e a glória do Senhor está sendo restaurada sobre ele os anjos administradores de cura lá onde você vai receber o teu livramento a tua vitória a libertação da droga do homossexualismo da maconha da cocaína porque não crê pode deixar de ser corinthiano é difícil mas estamos aqui para te ajudar depois os corinthianos me perdoem amados o segundo pentecostes está em artes capítulo 15 diga o avivamento de antioquia é infinitamente superior ao avivamento de jerusalém diga o avivamento de antioquia é mais maduro do que o avivamento de jerusalém porque em jerusalém a glória se manifesta e os povos das nações vêm ao encontro dos judeus messiânicos que reconheceram Jesus como Yeshua Hamashira diga isso é bom isso é intenso isso é glorioso e isso é manco isso não foi completo e isso não é suficiente onde é que 3 mil pessoas moraram em ricas em jerusalém ou em antioquia aonde a glória maior se manifestou Deus já restaurou a unção do pentecostes em 1998 99 2011 lá no início do movimento pentecostal com o irmão Simon em Los Angeles prepara a tua família prepara o teu coração prepara o teu ministério prepara uma geração de pastores uma geração de igrejas uma geração de convenções de denominações de redes e relacionamento apostélico e profético porque na medida que a unção e o entendimento apostólico ou profético for restaurado a essa geração de cristãos fenômenos quânticos de deslocamento no tempo arrebatamento ou ser transladados serão comuns serão tão frequentes como nos dias de hoje alguém que no altar recebeu a imposição de mãos e cai chorando no chão 1980 1990 somente 3, 4, 5 pessoas do corpo de Cristo faziam isso Ketum e Kuhlman construíam ministérios soprando e pessoas caindo hoje até o Bom Severino da congregação da Coba da Onça toca nessa dimensão de unção porque a unção está se multiplicando o respeito da glória e está tomando conta do povo de Deus a unção está se tornando cada vez mais frequente mais simples mais acessível aquilo que no passado homens e mulheres oravam e crescia o moço estourava uma vértebra desaparecia o caloço hoje obreiros diáconos recém-convertidos estão experimentando isso ao redor da terra porque o nível da glória de Deus está aumentando porque o conhecimento da glória de Deus está aumentando porque eu coloquei o meu espírito e você vai botar o espírito da tua família num processo criativo de incubação de fé porque a qualquer momento a nossa geração vai ver a restauração do avivamento de Antioquia a glória de Antioquia é a glória que remiu e que levou Jesus para os gentios a restauração do ofício apostólico não dos apóstolos do Cordeiro cujos doze nomes estão na Nova de Jerusalém estou falando de Barnabé e de Paulo apóstolos para o corpo de Cristo que levaram para a igreja para o mundo gentílico essa glória a igreja ainda não tinha sido restaurada num manto dobrado mas eu e você vamos experimentar isso esse é o tempo esse é o momento essa é a maturidade que Deus está exigindo de nós sabem por quê? que antigamente orar e ser transladado era somente paralega a outra super hiper espiritual eu estou te falando de um tempo que teus filhos vão ser transladados um tempo em que nós vamos começar a orar a orar em terces conscientemente aqui e Deus vai nos levar a outros lugares quem já fez módulos da escola de ativação profética conhece os testemunhos das experiências de arrebatamento e de ser transladado que eu tive que alguns alunos nossos tiveram mas eu estou falando de pessoas que estão organizando ao redor do mundo escola de transladar esse ano eu vou levar uma cariforana do Brasil para Esquim uma cidade do Washington norte dos Estados Unidos só ficar alguns dias com o doutor Bruce Willen Bruce Willen é mais doido que eu as pessoas me criticam dizendo escola de ativação profética o redor da Bíblia cabeça de repúdio Bruce tem uma escola qual escola dele? ele está além da ativação profética escola de transladar uma escola para treinar cristãos a serem transladados fundamento bíblico hebraico traduções erradas e traduções que precisam serem melhoradas para as diversas sociedades bíblicas ao redor do mundo e a experiência empírica que os alunos estão tendo conheço um grupo de universitários cristãos que receberam a reforma apostólica profética na Nigéria e eles se reúnen com os universitários para orar interceder e aliar com feiticeiros universitários iniciados em magia wicca sabe o que Deus tem feito com eles? transladado eles para o mundo islâmico transladado eles para lugares da Índia prega evangeliza horas expulsa o demônio depois o inferno e depois volta conscientemente coisas que os teólogos da abobrinha fracassaram na teologia de reforma perderam o continente europeu para o islamismo para a nova era perderam um continente cristianizado para o pós-cristianismo pagão e idóntico simplesmente porque tiveram medo e rejeitaram o avivamento pentecostal diga a segunda glória de Atos capítulo 2 nós vamos aproximando da segunda glória de Atos capítulo 15 e você precisa entender que restaurar o altar de oração na sua casa o culto doméstico o culto familiar é fundamental para um tempo em que durante pequenos portais de tempo aqui no Cronos na terra talvez não possamos nos reunir em tempos públicos como esse chegou o tempo de treinar as faculdades do nosso homem interior em última comunhão com o Espírito Santo de Deus para manifestar a sua glória de uma forma intensa e sobrenatural Atos capítulo 8 fala de um camarada chamado Felipe que batizou eunuco no instante seguinte que o eunuco saqueu da água em espírito ele foi transladado ele desapareceu ele desintegrou ele se desmaterializou daquele local em que o eunuco etíope estava sendo batizado e ele foi transladado para a cidade chamada Azoto se Felipe experimentou isso e eu e você precisamos experimentar não para ser salvo mas para corresponder a essa intensidade de glória e de entendimento que Deus está dando para o corpo de Cristo Deus não vai cobrar da nossa geração algo que ele não nos deu Deus não vai cobrar da geração de Ketel e Kuhlman quando meia dúzia de pessoas sentiam um arrepio na coluna e caíam debaixo da opção e enchia-se ginásios com esse nível básico com esse nível primário de glória do ministério dela surdos ouvindo cegos vendo isso é feijão com a voz do reino de Deus Deus não vai fazer isso no primeiro século para dar testemunhos da mensagem dos apóstolos isso é uma mentira Deus vai fazer isso em todo o tempo da igreja porque este é o DNA do reino de Deus porque este é o oração de Jesus porque este é o bom mencionamento para aqueles que me lhe creem não só durante um, dois ou três séculos da era cristã não para dar testemunho da mensagem de dois apóstolos do cordeiro errado tempo duro porque este é o DNA do céu invadindo a terra quero estimular você para essa semana você ter visitas de anjos na sua casa alguns aqui já hospedaram mendigos e descobriram que não eram mendigos eram anjos alguns aqui vão voltar a ter essas manifestações da glória do Senhor e junto com elas vem provisão financeira vem cura de enfermidade vem restauração de dons vem alegria do espírito vem vida vem gozígio atos capítulo 15 está prestes a ser restaurado em nossos dias atmosferas de unção pesos de glória maior do que avivamento de Toronto avivamento de Pensacola que marcaram os anos 90 há uma incubação de fé caminhando para isso e os sinais que o Senhor está trazendo agora cada vez mais estão relacionados a Bíblia e física quântica ele está treinando uma geração de adoradores para estudar a física quântica e experimentar não sobre uma perspectiva da nova era do esoterismo do ocultismo pagão mas experimentar debaixo da íntima comunhão com a glória de Deus muito do que nós ensinamos é a mesma coisa que os feiticeiros praticam com uma diferença nós ensinamos debaixo da soberana e absoluta a vontade de Deus é uma experiência de fé na cruz do Calvário em Cristo Jesus e a nova era estimula essas experiências treinando uma geração de helicópteros para resistirem a Jesus resistirem ao reino de Deus receberem o falso Messias rejeitarem o Messias genuíno sem a cruz do Calvário sem reconhecer o pecado sem se prostrar ao poder do Espírito Santo de Deus o Espírito de Independência pode levar rames e rambres a operar prodígios diante de faraó a imitar os mesmos fenômenos místicos e sobrenaturais que Moisés operou diga Moisés no deserto em íntima comunhão do seu Espírito de adorador com o Espírito Santo de Deus ele é treinado com a mão no peito fica com a lepra com a mão no peito a lepra foi curada joga água vira sangue joga água de novo eu estou treinando Moisés a fase final treinamento de Moisés no deserto arremessa o cajado vira serpente pega a serpente volta-se cajado agora Moisés se manifesta diante de faraó com uma mensagem simples diga comigo deixe o meu povo ir adorar o Senhor do tempo o Senhor dos senhores é o Senhor todo poderoso no deserto e diante de faraó Moisés repete os sinais que ele já havia sido treinado na escola de ativação profética do deserto mas quando Moisés arremessa o cajado se transforma em serpente diz o texto bíblico que rães e rambres alquimistas feiticeiros iniciados em magia egípcia também jogam seus gravetos e também se transformam em serpentes se você quer pregar o evangelho de ser relevante não adianta mais você falar da ressurreição do terceiro dia chegou a hora de nós orarmos para pessoas em coma não tem e demonstrarmos o poder da ressurreição você quer da pós-modernidade nesse contexto de nova era de ocultismo de feitiçaria na mídia de manipulação da energia sexual nos universidades nos programas infantis ser relevante empregar o evangelho muito mais do que falar de perdão temos que perdoar muito mais do que falar de amor temos que amar muito mais do que falar do poder de alguma forma temos que manifestar esse poder eu nunca orei para multiplicar fome e peixe mas já orei para multiplicar risoto de peito de frango com lata de milho mais de 140 missionários comeram no sertão nordestino um punhadinho de arroz em uma única lata de milho e um peito de frango um fenômeno quântico naquela padela eu sei que você tem as suas experiências eu sei que se dessemos o microfone aqui eu inserir o dia com você falando de anjo que botou gasolina no seu carro para voltar do culto para casa de coisas milagrosas que ele já fez está fazendo e continuará a fazer eu quero dizer para você que o tempo é agora o momento é esse atos capítulo 15 vai ser reativado uma glória assustadoramente maior e quem estiver preparado vai pegar esse portal vai entrar nesse mover vai se unir ao deus do tempo e vai ver uma aceleração nos resultados apocalipse capítulo 10 apocalipse capítulo 10 versículo 1 em diante então vi outro anjo forte descendo do céu sua roupa era uma nuvem ele tinha um arco-íris na cabeça o rosto era como o sol as pernas como coluna de fogo tinha um livrinho aberto na mão ele pôs o pé direito sobre o mar pé esquerdo sobre a terra gritou em alta voz como que um rugido de leão depois que gritou sete trovões responderam com um estrondo no momento em que os sete trovões falaram e eu ia escrever mas ouvi uma voz do céu dizendo guarda um segredo o que os sete trovões disseram não escreva os sete trovões a mensagem dos sete trovões não é para documentar depois o anjo que vi em pé sobre o mar sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus aquele que vive para sempre é o olã o conceito de tempo no texto de apocalipse 10 aquele que criou o céu a terra o mar e tudo que nele existe e o juramento foi esse diga comigo não haverá mais demora outra tradução diz não haverá mais atraso quem tem essa tradução não haverá mais resistência tem essa tradução na língua portuguesa também qual é o comando que o anjo está dando diga não haverá mais desaceleração não haverá mais banqueiros não haverá mais barreira não haverá mais demora não haverá mais atraso do relógio cronológico do tempo das promessas das profecias de Deus para a humanidade lá em Daniel 21 os anjos estavam lutando os demônios estavam resistindo 21 dias de resistência perseverança no jejum na oração até que aquela resistência do mundo espiritual quebrou rompeu o milagre aconteceu na terra assim é o pagamento da sua dívida assim é a porta do emprego assim é a restauração do coração ou do casamento conversão do coração do filho aos pais dos pais dos filhos ou a cura do meu irmão que são no hospital não importa em que área ou em que necessidade nós vamos aplicar essa aceleração profética que Deus vai trazer essa noite nesse altar o fato é diga comigo voz de leão não haverá mais atrasos não haverá mais demora não haverá mais bloqueio não haverá mais resistência na bicicleta da cidade de Joinville nas conspirações das lojas nas fônicas eu decreto não haverá mais resistência para o crescimento dessa igreja não haverá mais resistência para a expansão desse ministério veja que o texto continua quando o sétimo anjo tocar a trombeta Deus cumprirá o seu segredo o seu mistério conforme a tradução que você tem na sua Bíblia a sua promessa conforme a tradução que você tem na sua Bíblia como anunciado anteriormente por seus servos os profetas Apocalipse 10 está falando de profecias que foram profetizadas e não estão se cumprindo promessas de Deus para o reino se estabelecer na terra para a igreja para Israel para os seus servos para os seus profetas coisas que foram empenhadas coisas que foram profetizadas coisas que foram dito segredos do coração de Deus que foram revelados e eles não estão se cumprindo de repente vem um anjo e ele dá um decreto toda a existência para que o relógio profético da igreja das famílias dos irmãos que estão desanimados os inconstantes o que se prostituiu o que tomou uma cachaça o que fugiu o que voltou o que está constrangido o que está sentido culpado o que é desimista fiel o que é desimista inconstante todo esse lixo da religião torturando a mente deles da mente impedindo eles de restaurar a glória de Obed e Edom a sua casa com uma coluna de fogo uma coluna de luz como um altar de adoração a Deus tudo isso cai por terra hoje porque não haverá mais demora não haverá mais bloqueio não haverá mais resistência não haverá mais impedimento para o segredo de Deus para a promessa de Deus para o mistério de Deus se materializar na tua vida na tua identidade no teu destino no teu chamado e o texto continua falando não vamos desenvolver mais isso lê em casa medite nesse texto que vai te dar códigos Deus ele não é um Deus atemporal teologia ela tem umas maconhas difíceis de nós engolirmos mas nós usamos essas moletas da teologia para tentar entender conceitos eternos você já ouviu falar em eternidade passada eternidade futura já ouviu essas expressões o que é a eternidade? um dos conceitos de céu é experimentar a eternidade agora diga céu é experimentar fragmentos da eternidade agora essa noite você vai vir ao altar e os poderes da era vindoura vão se abrir na atual dispensação da graça e você vai experimentar fragmentos de cura fragmentos de unção fragmentos de amor fragmentos dessa experiência eterna no céu face a face com ele abre-se portais e fragmentos dessa glória são manifestos hoje diga eternidade pedaços do céu agora você não merece eu não mereço e sabe qual é a melhor notícia? não precisamos merecer só se renda creia receba esteja no lugar certo na hora certa o portal se abre agora Deus está passando pegue o fogo pegue a chama não desperdice essa visitação da glória de Deus apóstolo eu quero me unir a Ébola Deus do Tempo eu vou pedir para ele para voltar semana passada antes do resultado da mega cena para fazer uma fezinha e jogar uns 5, 6 números para ganhar quem pensa assim não pensa como filho não pensa como reino não tem maturidade para os mistérios profundos de Deus tem que ficar naquele evangelho da água com açúcar mesmo eu quero voltar no tempo ser transladado não de uma cidade para outra diga espaço geografia eu quero ser transladado antes da morte da minha mãe porque até hoje não me desliguei emocionalmente com ela até hoje não aceitei a morte dela porque se eu voltar ela não vai morrer também não tem maturidade também não está aceitando a soberana vontade de Deus ainda está nos rodimentos do evangelho Deus na palma da sua mão mediu a água do mar pesou os montes e ele tem um relógio chamado Templo os museus as estrelas foram criados para a unidade de medida ah não Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas ocultas pertencem ao Senhor e essas coisas profundas de um entendimento restaurado apostólico profético eu não preciso sou pastor há 30 anos abri 500 congregações somente pregando o evangelho da água com açúcar somente pregando o evangelho da graça e do amor por isso você está em crise em sua cabeça de bagno por isso você não sabe mais o que inventar campanha da vassoura de fogo campanha do desce o morro campanha do morro e da muda campanha do sal grosso campanha do tira o olhado não sabe mais o que inventar porque você limitou a profundeza e a grandeza do reino de Deus e do evangelho somente a verdade da salvação pela fé mediante graça sabe que a igreja na Europa fez a mesma coisa a igreja protestante na Europa disse nós não queremos o poder pentecostal nós aqui só temos a simplicidade do evangelho e hoje os muçulmanos estão erradicando o cristianismo da Europa a nova era já fez isso 50 anos atrás e eles não tiveram força nos rins autoridade profética para manifestar o poder de Deus contra as hostes do inferno não limite o sobrenatural de Deus não fuja das coisas profundas do evangelho não rejeite a atual restauração do entendimento apostólico profético receba o seu espírito conduza os seus filhos e você verá a glória sobrenatural de Deus a nós 3, 6 a 7 diz que o Senhor revela os seus segredos os seus mistérios aos seus santos aos seus amigos aos seus profetas salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem diga eu deixei de ser servo para me tornar amigo íntimo filho do Pai é possível você ser filho de Deus e estar amargurado com Ele esta noite é possível você ser genuinamente um filho de Deus nascido de novo mas estar triste com o reino com a igreja com os irmãos estar amargurado com Deus ser filho de Deus é bom ser filho e amigo íntimo é infinitamente melhor essa é uma maneira que o diabo usa para afastar as pessoas da congregação da comunhão da igreja é um caminho neural de certa forma enlaçou o meu próprio irmão Jesus vai usar a pedagogia da dor para trazer o Deus e glória a Deus porque Ele só faz só diverte só puxa a orelha e só trata com o filho diga quem é bastardo não tem esse treinamento íntimo com Deus na escola do deserto você pode aprender no amor ou pode aprender na dor mas que você vai aprender vai aprender para a glória de Jesus tudo aquilo que vem antes de Gênesis capítulo 1 versículo 1 se chama eternidade tudo aquilo que aparece depois de Apocalipse capítulo 22 versículo 1 se chama eternidade diga eternidade é antes e depois do mundo criado do universo conhecido tudo aquilo que está nesse repolho recheado de Gênesis 1 1 Apocalipse 22 21 não é eternidade diga é tempo e é espaço Hebreus 6 5 Deus é luz e na luz não há tempo se você pegar algum objeto e o acelerar da velocidade da luz o tempo vai parar nós já conseguimos inventar aviões aeronaves para manter com a barreira do sol Skywalker e Guerra das Estrelas ainda não conseguiu inventar uma espaçonave para ultrapassar a barreira da velocidade da luz mas se isso for possível o tempo para embora não exista uma máquina para fazer isso os profetas os adoradores os intercessores fazem isso há milhares de anos quando mãos simples e joelhos descansados se prostram diante do eterno em Olã e começam a adorar a Deus e começam a chorar e começam a se quebrantar e começam a misturar lágrima e começam a render o seu espírito humano de adorador de intercessor diante do espírito do Deus que tem o tempo na mão quando o meu espírito e o teu espírito entra na frequência eletromagnética da glória da luz de Deus digo o nosso espírito é acelerado o nosso espírito é agitado acontece dentro de nós na nossa experiência íntima de quebrantamento de adoração o que Apocalipse capítulo 10 está dizendo que o anjo veio proclamar não haverá mais demora não haverá mais resistência não haverá mais impedimento bloqueio não haverá mais desaceleração no cumprimento das promessas dos segredos das profecias da vontade perfeita de Deus para a tua empresa para o teu casamento para o teu fígado para o teu rim para a tua vértebra para o teu ministério para a tua caminhada de amizade com o Espírito Santo de Deus não haverá mais tristeza não haverá mais desâmbulo não haverá mais inconstâncias na comunhão espiritual se a velocidade da luz para o tempo segundo a teoria de Einstein teoria da relatividade a adoração profética adoração violenta uma adoração que faz com que dos teus rins brote um rugido de leão uma adoração que faz com que você saia da passividade da religião de um frequentador de igreja que veio assistir culto e entre na aceleração da luz da glória do rosto de Deus do rosto de Avé para adorar o Espírito em verdade isso faz com que o tempo pare a quimocromos e os problemas e os demônios e as circunstâncias e as dívidas e a ligação do Serasa a ligação do SPC e tudo aquilo que te tormenta para congela e o teu Espírito entra agora num mundo quântico onde o impossível vai se tornar possível diga mundo quântico mundo das impossibilidades é o mundo espiritual é o mundo onde os anjos ministradores os anjos de Deus estão prontos para servir os santos que vão herdar a vida eterna em resposta a uma adoração aquele que vive e reina para todo o sempre diga pro vizinho adore ao pai através do sacrifício do filho em espírito e em verdade com violência intensidade profética faz força nos teus crimes libera o gemido inesprendível lágrima e catarro dá sorte de tirar o meu olhar você vai ver essa semana muita coisa para falar o tempo também é velocidade se acelerarmos as moléculas abrimos portais de tempo a adoração faz isso os anjos respondem esses corpos vamos lá apocalipse capítulo 1 para a gente começar a se preparar a adoração versículo sei lá acho que o 8 não versículo 6 que a graça que a graça e paz sejam dadas da parte de Deus diga aquele que é que era e que há de vir da parte dos sete espíritos de Deus que estão diante do seu trono e da parte do Senhor Jesus Cristo a testemunha fiel ele oprimei o filho que foi ressuscitado e também governa os reis da terra ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai a Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para sempre amém olhem ele vem com as nuvens todos o verão até mesmo os que o atravessaram o transpassaram com a lança todos os povos do mundo chorarão por causa deles certamente será assim eu sou o alfa e o ômega o princípio o fim diz o Senhor Todo-Poderoso aquele que era que é e adivinha nesse lugar em que Deus habita acima do conhecimento do bem e do mal segurando na palma da sua mão o mundo criado diga segurando na sua mão o tempo e o espaço a matéria e o tempo ele está vendo o passado ele está vendo o presente ele está vendo o futuro simultaneamente no mesmo instante diga nesse instante Deus é o olam o Senhor do tempo está vendo Eva Adão está vendo Jesus ressuscitando rendendo o seu espírito e ele está vendo a nova Jerusalém vindo com poder e glória do céu diga no joystick do Xbox que o El Olam aperta os botõezinhos do céu simultaneamente ele está vendo o passado o presente e o futuro para você uma expectativa de fé que essa semana ele tem livramento de cura finanças ou restauração familiar mas ele na perspectiva dele já sabe que vai acontecer por que isso demora porque a gente resiste porque a gente duvida porque a gente resiste porque a gente não quer se render porque a gente não quer alinhar a nossa vontade a vontade perfeita de Deus para a nossa vida então isso demora ora se Apocalipse 10 diz que as promessas os segredos de Deus estão atrasados vem um anjo dar um comando de que não haverá mais resistência não haverá mais atraso haverá um alinhamento imagina a tua porta de emprego imagina você que está 30 anos olhando para casar e não sabe se topar uma bicicleta o teu livre-arbítrio tem o poder de atrapalhar as coisas assim no final da história Jonas vai para a Nínive mas o poder do livre-arbítrio de Jonas decide se vai de ônibus se vai de bicicleta se vai de navio se vai de canoa se vai de barco ou se vai da tripa do peixe até hoje Jonas está passando shampoo e condicionador para tirar o cheiro de peixe do cabelo dele lá no céu o livre-arbítrio é real e ele influencia ele atrasa a soberania de Deus move aperta estica espicha se um anjo vem em Apocalipse 10 falar que não haverá mais resistência para o segredo de Deus não haverá mais demora para se cumprir o segredo de Deus se Apocalipse capítulo 10 diz que anjo da Pérsia anjo da Grécia Miguel Gabriel estão lutando e Daniel sejam jejuando e orando aqui fazendo o jejum da folha de alface você faz o jejum da lua homem de tudo menos a lua me cortou hora e derrei espiritualmente Daniel era uma perspectiva diferente de jejum em nação se isso está acontecendo no tempo diga o tempo pode atrasar para uma provisão financeira chegar eu vim aqui não porque eu acho que Jessé vai morrer mas para orar e um dia declarando que não haverá mais demora não haverá mais resistência para que ele se acerte com Deus para que identidade que estive e propósito profético de Deus para o ministério dele se cumpra para que restaura que tem que restaurar perdoe que tem que perdoar para que a glória de Deus seja acelerada sobre a vida dele eu não sei o que você precisa acelerar na sua vida cabelo dinheiro casamento emprego ministério chamado frutos ministeriais eu sei cada um aplica aonde eu estava aberta mas eu sei que Deus já está fazendo eu sou o alfa o ômega o princípio o fim então para Deus a Eva mas digando a árvore do conhecimento do bem e do mal e dando para Adão comer Adão costurando folhas de figueira para tampar a nudez Abraão levantando o cutelo para matar Isaac Jesus chorando no Gensêmani e suando o sangue Estras e Mimias reconstruindo os muros e o templo da cidade de Jerusalém Apocalipse 18 uma hora de clamor e oração dos santos dos profetas e a pabilônia a peritriz a grande prostituta caindo em chamas e todos os comerciantes da terra chorando tudo isso está acontecendo simultaneamente diante de Deus para nós aqui no Cronos algumas coisas já aconteceram outras acontecerão algumas já são história outras são expectativas de fé para alguns de vocês é uma promessa que o filho vai deixar as drogas e vai voltar para a igreja é uma expectativa de fé para outros isso já é uma realidade mas quando o intercessor entra em comunhão com o Espírito Santo de Deus você vai lá no futuro experimenta fragmentos do poder da era vindoura e esse poder se manifesta agora no presente assim você vence a frustração da religião assim como você vence a obrigatoriedade e o legalismo da rotina religiosa você já não ora mais porque tem que orar você ora porque unido o teu Espírito e o Espírito de Deus você sai do corpo e se movimenta e se desloca por ambientes celestes por ambientes espirituais isso faz com que as reuniões de oração das irmãs neuróticas seja ativado seja potencializado elas já não se reúnem mais para falar mal dos problemas um do outro como demagogia e falsa espiritualidade agora se intercessores os intercessores se reúnem para sair do corpo em comunhão com o Espírito Santo de Deus e se mover dos ambientes espirituais com Cristo Jesus a espiritualidade então leia Atos capítulo 22 versículo 17 quando Paulo Moran em Jerusalém saiu do corpo foi conversar com Jesus tem um pú já foi embora mas sim senhor foi ministrado e você já recebeu por revelação Jesus é a porta do aprísmo Jesus é a porta do reino de Deus o pai é o dono das ovelhas Jesus é a porta para a salvação para o reino de Deus para o aprísmo das ovelhas diga pra eles no seu lado mas e a velha Deus pai todo poderoso é a porta de acesso para a eternidade Jesus é a porta de acesso para o aprísmo das ovelhas fazer parte do reino de Deus pela fé em Jesus mas adorar ao pai com violência profética um som que sai do teu rim e ruge como leão abre o mundo espiritual abre o mundo lúntico leva você a essa dimensão de tempo em que El Bolão pode te levar do passado para o futuro e te revelar coisas e o terceiro céu são inefáveis de Paulo descrever aos coríntios a eternidade habita em Deus não sei o que vai acontecer com o Bolsonaro quer dizer, eu sei mas não é a hora em fazer o ensinar essa noite Daniel e João viram a glória do rosto de Deus e foram levados para o futuro 70 semanas o que vai acontecer no futuro com Israel livro de Apocalipse e falando do futuro Abraão viu a glória de Deus Jesus diz em João acho que João 8,56 se eu não me lembro Jesus diz que Abraão viu o seu dia em céu porque João viu porque Abraão viu a ressurreição de Jesus ele estava disposto a matar Isaac porque ele cria que Isaac iria ressuscitar Ezequiel não só viu foi transladado para dentro do templo derrubou paredes com símbolos de indice símbolos de répteis capítulo 8 a 11 Felipe viu a glória de Deus e foi transladado fisicamente Enoque foi levado vivo ao céu Elias foi levado vivo ao céu Eliseu entrava na câmara do rei da seia e escutava os planos de guerra eu não sei o que Deus vai treinar você essa semana mas sei que chegou o tempo de não ter mais resistência aos planos aos propósitos aos sanções de Deus a sua vida Paulo tem a revelação da seia em 1 Coríntios 11 e 23 muitos anos antes de Marcos Lucas ou Mateus escreverem a narrativa nos evangelhos ele foi levado ao Espírito e viu Jesus estabelecendo a seia no mundo quântico Atos 22 17 fala que Paulo mora em Jerusalém e sai do corpo 2 Coríntios 12 2 ele vai ao terceiro céu a doutrina da ressurreição dos mortos vamos acabar com isso e vamos morar o que é orar por alguém ressuscitar dos mortos você já orou por alguém ressuscitar dos mortos Hebreus 5 Hebreus 6 fala sobre a doutrina da ressurreição dos mortos aí ele tem muita fé para orar pela ressurreição dos mortos mentira diga a fé necessária para orar pela ressurreição dos mortos é a mesma fé necessária para curar unha encravada alguém aqui já recebeu um salmão com óleo para ser curado de gripe? sim ou não? essa mesma fé essa mesma ousadia que você precisa para ser curado de sarda de piolho de unha encravada de gripe é a mesma fé que você precisa para ressuscitar um morto a diferença é que pela intimidade e comunhão da violência profética do espírito com a expressão de Deus você precisa achar o espírito do morto no mundo espiritual você tem que pegar ele no mundo espiritual e trazê-lo de volta para o corpo físico e declarar pai há promessas há profecias há coisas que tu falou sobre a vida deste homem e dessa mulher que morreu antes do tempo que se ele morrer agora não vai se cumprir e a tua palavra vai ser envergonhada só vai orar chantageando a Deus para ressuscitar o morto porque ele quer te dar porque eu morro porque agora eu vou te dar essas coisas da alma não funcionam no mundo quântico esses argumentos da psique esses sentimentos da alma não funcionam no mundo espiritual o que funciona? tu tem promessa para ele se ele morre antes do tempo essas promessas se frustram Deus a tua palavra não vai ser cumprida o teu nome vai ser envergonhado por isso eu peço por isso eu argumento por isso eu te indico mesmo o espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos venha sobre o Gessé agora entre as promessas de Deus da vida que você cumpriu venha sobre a minha empresa venha sobre o meu casamento venha sobre o meu filho do meu pâncreas do meu rim sobre os meus negócios sobre a minha universidade sobre o meu estudo venha sobre o curso da faculdade venha sobre o que precisa ressuscitar aqui nesse auditório seja lá qual for a sua necessidade e esse argumento faz com que os anjos de Deus se alinhem a esta palavra se coloque em pé solte os objetos são as suas mãos Jesus Jesus falou em João capítulo 14 versículo 4 vocês conhecem o caminho para onde digam comigo na casa do meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu teria dito eu vou para junto do meu pai eu vou preparar lugar não se desesperem eu vou voltar para buscar vocês diga e digo mais vocês já conhecem um caminho para onde eu vou como é que Jesus pode falar para os apóstolos em João 14 parto que os apóstolos conhecem o caminho para onde ele vai se Jesus está se preparando para morrer ser crucificado descer ao inferno dar um soco no nariz de Azazel e ressuscitar os mortos em glória para sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Jesus está se preparando para isso em João capítulo 14 Jesus está dizendo eu vou e lá tem muitas moradas fique tranquilo que eu volto para buscar vocês mas eu digo mais versículo 4 de João 14 o caminho que eu vou fazer de retornar à sala do trono vocês conhecem Jesus não fundava amazônia Jesus não estava drogado Jesus não comia cogumelo como é que Jesus diz para os doze apóstolos o Espírito de vocês conhece o caminho que eu vou fazer eu vou morrer eu vou ressuscitar eu vou voltar para aquele ambiente de adoração perfeita em que o momento da eternidade passada todos nós éramos um só Espírito com o Espírito do Vivo Deus eu vou voltar para a sala do trono para esse ambiente de adoração perfeita em que algum momento da eternidade passada o Espírito de todos nós aqui nesse já foi um só com o Espírito do Vivo Deus eu vou ressuscitar e digo para vocês vocês também conhecem esse caminho diga o caminho de retorno a sala do trono quando foi que você saiu da luz de Deus e entrou no óvulo fecundado trúrpido da tua mãe 5 anos atrás 10 anos atrás 8 meses atrás 20 anos atrás 50 anos atrás a adoração existe para que o meu e o seu Espírito faça esse mesmo caminho inverso agora diga conscientemente eu me uno ao Espírito de El Holam o Deus do tempo o Deus eterno e eu saio do meu corpo e eu atravesso a parede da igreja do auditório do ginásio dos tijolos e eu me uno como o som do céu isso não é para fazer uma vez isso é para fazer todo o final de semana essa é para ser a rotina de todos os nossos cultos ele está nos treinando para Atos capítulo 15 a glória do segundo pentecostes é infinitamente maior ele está nos treinando para restaurarmos a missão de homé de endom em nossas casas e como é a mecânica prática desse exercício de intercessão você vai adorar agora você vai adorar agora e você vai pedir comigo que o Espírito de Deus ative uma memória espiritual no seu espírito humano que memória espiritual é essa? a memória de quando você era um só Espírito como o vivo e eterno Deus lá na eternidade passada antes de você sair da sala do trono e ser trazido pelos anjos de Deus para fecundar um óvulo na barriga da tua mãe e se tornar a pessoa que você é hoje diga eu sou um Espírito eterno possuo uma alma habito num corpo adoração da alma não funciona adoração da alma não tem poder adoração da alma é religião mas adoração em espírito em verdade faz com que a cadeia trema faz com que o terremoto aconteça faz com que os trilhões caiam levei o som que é noturno no teu homem interior levei o gemido que é no teu rim levei as línguas estranhas levei o júbilo um grito uma palavra um som uma vocal não é para a alma entender é para o Espírito livrar é para você fazer com que o seu homem interior o seu Espírito humano acelere o seu Espírito não está na velocidade da luz da glória de Deus mas se você começar a fazer pequenos de repetição da alma reje o braço olhe em línguas esticula o pescoço repita 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 chega uma hora que deixa de ser uma mecânica vazia deixa de ser uma mecânica da repetição da psique e o teu Espírito acredita naquilo que a tua alma está falando para ele chega uma hora que você tem que falar alma 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 ingrata alma desanimada alma abatida porque te abate oh minha alma ativa a memória espiritual lembra-te dos grandes livramentos que Deus fez na tua história lembra das dívidas que foram pagas lembra das curas que foram manifestas lembra dos acidentes de carro que o Senhor me livrou lembra da discussão lembra do divórcio lembra do adivírio que foi superado lembra da fofoca lembra da mentira lembra da imunidade da alma que foi julgada que foi quebrada que foi destruída alma alma porque te abates dentro de mim alma eu decido matar a vida da alma crucificada na cruz do calvário nessa noite para liberar o som da fé para liberar o som do espírito o mundo quântico está se abrindo aqui nesse lugar o mundo espiritual está aberto aqui nesse lugar estenda a tua mão de filho e pega iogurte pra tua geladeira agora estenda a tua mão de filho e pega iogurte pra tua geladeira agora estenda a tua mão de filho pega gasolina pro carro essa semana ele vai prover ele vai fazer estenda a tua mão e pega o coração quebrantado do teu marido pega o coração quebrantado da tua esposa pega a reconciliação do teu lar pega a restauração dos filhos libertação das drogas fala 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 com ele agora é o teu momento o mundo espiritual se conectou com o mundo na tua dispara suas flechas e não dispare poucas dispare muitas flechas muitas flechas não poucas porque agora é o momento de mudar o ciclo a estação o tempo de chorar está acabando o tempo de se alegar o tempo de dançar vai se romper eu coloco dentro de você o código espiritual que é o colom o Senhor eterno o Senhor do tempo Espírito do Senhor leva esse adorador leva essa adoradora do futuro que revela coisas que vão acontecer leva esse adorador leva essa adoradora do passado e cura o que tem que ser curado cicatriz o que tem que ser cicatrizado o que tem que ser curado ele está ativando o seu medão espiritual adorador olhem línguas primeiro o inimigo o caminho passado no trono você já conhece você já conhece você já conhece o caminho passado no trono eu vou estar junto do teu pai eu vou voltar pra eternidade eu vou me acertar à direita do pai e o caminho e o caminho que eu vou fazer vocês podem fazer através da oração vocês podem fazer através da oração eu vou voltar pra junto nessa de você que é a efeita de oração que existe no céu e o caminho que eu estou fazendo vocês já conhecem você já conhece eu falo o espírito do amador eu falo o espírito do tempo saia desse lugar aqui cativeiro saia desse lugar que interna você e entrar no mundo espiritual saia dessa dimensão de religiosidade lógica de curso racional entra no mundo espiritual agora entra no mundo espiritual agora e o seu espírito como o arquibuto que é o ano passado presente futuro começa a ser ameaça agora começa a ativar as habilidades do homem espiritual facultados do espírito do adorador sejam ativadas do profético sejam ativadas do profético sejam ativadas do profético viremos de elogio viremos em deus de uberta viremos o deus de uberta o deus de uberta não vai ter mais semana não vai ter mais semana vai ter mais dependência recertamos o que se quer o dignidade evangélica no amanhecer vamos a perna de luz da perna de luz Sejam atraídos para se conectar É essa oportunidade apostólica É uma coisa muito interessante Eu começo a perder as lutas Quando eu trago ela para a alma Cada vez que eu trago uma guerra para a alma Eu começo a perdê-la Eu trouxe meus sentimentos Eu trouxe o meu coração Quando eu começo a perder Eu levo ela para o Espírito As pessoas começarem mais guerras para o Espírito Eu deixo a alma se abater Se Davi falou, foi muito bom Porque tinha parte da minha alma Porque é de inquietas dentro de mim Cala tua boca porque eu ainda o louvarei Eu sei quem eu sigo Eu sei quem eu sigo Eu sei quem eu sigo E sei quem eu sigo E sei para onde vou? Talvez alguns acham isso absurdo Mas eu já fui transladado também Mas eu tenho essa experiência É o Evangelho Obrigado E quando está a ser vivenciado Para que o mundo creia Não é para que você creia Para que o mundo creia Que Deus está conosco Amém Jesus, obrigado, querido Muito pontual E quando ele tem o Espírito Eu sei Da graça de Tiago Para ele Eu sei que ele vai ser Nesse lugar Eu sei Amém, querido Não é para uma prática diária As conexões espirituais Não acontecem Por acaso Deus Podem proteger Se você não veio Por acaso A vida é o que Deus Quer trazer para nós O momento que estamos vivendo O momento de avanço De conquista Deus nos revela Tem coisas Que é difícil De pregatar no búlpito Não é? A gente também Religiosa Chocada Mas faça a experiência Coloque em prática Para ver o que vai acontecer Amém Amém